Muito bem, gente, então nós vamos aprender sobre o propósito eterno de Deus, tá? Começando com esse texto aqui, ó, de Romanos 8, 28, tá? O que que diz o texto de Romanos 8, 28? Diz o seguinte, ó, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, tá? Então, gente, olha só, eu grifei o seu propósito aqui nesse versículo, por quê? Porque essa palavra aqui é a chave pra gente entender esse texto. Então, quando a Bíblia fala aqui, ó, o seu propósito, tá falando a respeito do propósito de quem? Olha só, primeira pergunta, esse texto se refere ao propósito de quem? Esse texto se refere ao propósito de Deus. Quando fala aqui, ó, o seu propósito, ele tá falando do propósito de quem? Do propósito de Deus. Tá? Então, não é o propósito do homem, não é um propósito de anjos, nem do diabo, nem dos demônios. É o propósito de Deus. Esse texto está falando a respeito do propósito de Deus, tá? Próxima pergunta, quantos propósitos Deus tem? O próprio texto já responde essa pergunta, porque fala aqui, ó, o seu propósito, tá? Então, Deus não tem muitos propósitos. As pessoas falam muito isso, né? Ah, nós não conhecemos os propósitos de Deus, né? Mas Deus não tem muitos propósitos. Deus tem um propósito só, que é o que tá escrito aqui, ó, artigo definido no singular. O seu propósito. Então, Deus tem um propósito só. Deus não tem muitos propósitos. Amém, gente? Deixa eu voltar aqui, pra dar uma olhadinha pra vocês. Tudo bem até aqui? Maravilha. Simples, né? Deus tem um propósito. Vamos guardar essa informação, porque isso daí vai afetar a nossa vida, hein? Isso daí vai impactar, vai transformar e vai mudar a nossa vida. A revelação do propósito eterno de Deus é o que vai impactar a nossa vida. Então, Deus, ele tem um propósito só. Deus não tem muitos propósitos, tá bom? A Bíblia está falando isso, nesse texto de Romanos 8, 28, tá? Agora, gente, pergunta. O que é propósito? Propósito é a mesma coisa que projeto. Decreto. Correto? Então, quando a Bíblia fala que Deus tem um propósito, a Bíblia está falando que ele tem um projeto. E, na verdade, não é um projeto. É o projeto. Então, Deus não tem muitos projetos. Ele tem o projeto. E o que Deus quer fazer com esse propósito? Ou, em outras palavras, com esse projeto? Deus quer realizar esse projeto. Ele quer fazer esse projeto acontecer. E é aí que a gente entra. É aí que os seres humanos entram. Só que nós vamos ler os textos lá pra gente entender bem sobre isso. E entender por que a humanidade está desse jeito que está. Tá bom? Então, até agora, nós temos que guardar isso. Deus tem um propósito. O que é propósito? Projeto. E ele quer realizar isso. Agora, a pergunta é, qual é esse propósito? Nós vamos ler os textos pra descobrir. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Aí. Beleza. Foi. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Maravilha. Vamos lá, então. Olha aí. Deus, ele tem um propósito. Agora, olha só. Vamos ver mais uma característica do propósito de Deus. Em Efésios 3.11, fala que o propósito de Deus é eterno. Ah. Então, a pergunta é, o propósito de Deus nasceu quando? Qual é a data de nascimento do propósito de Deus? Não tem data de nascimento. Por quê? Porque o propósito de Deus é eterno. O que isso significa? Que o propósito de Deus sempre existiu. Olha só. A Bíblia está falando isso em Efésios 3.11. O eterno propósito. Que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Então, gente. Deus, ele tem um propósito. Ele não tem muitos. Ele tem um propósito só. Esse propósito é o propósito de Deus. E ele quer realizar esse propósito. E esse propósito, ele é eterno. Ou seja, o propósito de Deus existe antes dos demônios. Antes do pecado. Antes dos anjos. Antes do homem. Antes do planeta Terra. O propósito de Deus já existia antes de todas as coisas. Agora, gente. Olha só que interessante esse texto de Isaías 46.10. Fala o seguinte. Que desde o princípio, eu, o Senhor, anuncio o que há de acontecer. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo. Presta atenção agora. O meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Epa. Pera aí. Deus está dizendo que ele vai fazer toda a sua vontade. Que vontade do Senhor que será realizada? O seu propósito. Tá? Então, tem muita gente que fala assim, ó. Ah, seja o que Deus quiser. O que é isso? Seja o que Deus quiser. Deus, ele tem uma vontade. O que ele quer? Ele quer realizar o seu propósito. Ele tem um propósito e ele quer realizar o seu propósito. Então, quando as pessoas falam assim, ó. Seja o que Deus quiser. O que elas estão dizendo? Elas estão dizendo que elas querem que o propósito de Deus seja realizado na vida delas e na humanidade. Então, quando a gente fala seja o que Deus quiser, nós estamos falando a respeito da vontade de Deus. E Deus disse em Isaías 46, 10, que ele vai fazer a vontade dele acontecer. Olha só. Farei toda a minha vontade. Mas, que vontade de Deus que vai ser realizada? Quando a gente fala vontade de Deus, não é as coisas que acontecem no futuro. Os acontecimentos que nos pegam de surpresa no dia de amanhã ou na semana que vem. Ah, na semana que vem eu vou viajar para o Paraguai a serviço. Mas seja o que Deus quiser, né? Não, gente. Olha só. Seja o que Deus quiser. O que Deus quer? Deus quer realizar o propósito dele. Ele tem um propósito para ser realizado. Deus está concentrado, dedicado para realizar o seu propósito. Ele tem um projeto para realizar. Da mesma forma, um arquiteto, ele tem um projeto. E o que o arquiteto quer que aconteça com esse projeto que ele desenhou? Ele quer que o projeto se realize. Ele quer que o projeto se realize. Então, o que ele faz? Ele contrata uma equipe para trabalhar na realização do seu projeto. É a mesma coisa com o projeto eterno de Deus. Deus, ele tem um projeto eterno. E ele quer realizar esse projeto. E ele nos chamou para cooperar com a realização desse projeto. Olha só, a Melissa abriu aqui, numa versão desse mesmo texto aqui de Isaías 46, que diz o seguinte, ó. Afirmei que o meu plano seria cumprido. E que eu faria tudo o que havia resolvido fazer. Olha só. Então, essa versão nos ajuda muito a entender tudo isso. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui para vocês. Amém, gente? Tudo bem até aqui? É simples, não é simples? Maravilha. Então, gente, olha só. Deus, ele tem um propósito. O propósito de Deus não é os acontecimentos aleatórios que acontecem no futuro. Que nos pegam de surpresa. Não. O propósito de Deus não é abstrato. O propósito de Deus é concreto. O propósito de Deus tem detalhes. Então, nós vamos hoje aprender qual que é esse projeto eterno. Qual que é esse propósito eterno. Quais são os detalhes desse propósito que Deus planejou. E que ele quer realizar em nós e através de nós. Porque quando a gente descobre o que Deus quer realizar em nós e através de nós. A gente já consegue discernir o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Se eu estou fazendo a vontade de Deus ou se eu não estou fazendo a vontade de Deus. Se as pessoas estão fazendo a vontade de Deus ou se as pessoas não estão fazendo a vontade de Deus. Porque, gente, olha só. Isso é mais profundo do que a gente pensa. Por quê? Porque tem muita gente que realiza coisas em nome de Deus. Mesmo estando fora do propósito de Deus. Porque ser usado por Deus não é nenhuma garantia que nós somos aprovados por Deus. Então, nós precisamos de instrumentos seguros para fazer uma avaliação como essa. Eu preciso de um instrumento preciso, seguro e detalhado para eu avaliar se eu estou bem com Deus ou não. Ser usado por Ele não é esse instrumento. Porque ser usado por Deus até uma mula é usado. Como foi no caso de Balaão. Nós conhecemos a história. A mula foi usada por Deus para falar com o profeta. E a mula não é aprovada por Deus. Ela foi usada, mas não foi aprovada. Então, conhecer, receber, revelação do propósito eterno de Deus. Nos alinha com a vontade de Deus para que a gente se mantenha aprovado por Ele. Alinhado com a vontade dEle. Então, olha só. Ir no culto no final de semana não é nenhuma garantia que nós estamos alinhados com o propósito. Porque eu posso ser a igreja do domingo, mas não ser a igreja da segunda. Deus, Ele quer que a gente seja a igreja do domingo, mas Ele também quer que a gente seja a igreja da segunda-feira. Então, ir no culto no domingo não é nenhuma garantia que eu estou no propósito. Eu estou no culto, mas não estou no propósito. Então, nós queremos estar no propósito de domingo a domingo, de segunda a segunda, todos os dias. Sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia. Então, nós não queremos só ir no culto. Veja bem, eu não estou falando que não pode ir no culto. Eu vou no culto no domingo. Mas eu também cultuo a Deus na segunda, com a minha vida, com o meu estilo de vida, com as minhas decisões. As decisões que eu tomo no meu dia a dia estão alinhadas com o propósito de Deus. Eu não tomo decisão desalinhada com o propósito de Deus. Sentindo ou não sentindo. Por que eu falo sentindo ou não sentindo? Porque os meus sentimentos, eles são enganosos. Muitos sentimentos que eu tenho e muitos conceitos que eu tenho nessa caixa aqui, em cima do pescoço, que a gente chama de cabeça, muitos deles estão desalinhados com o propósito de Deus. Então, eu não posso decidir a minha vida com base nos meus sentimentos e nem nos meus argumentos. Eu tenho que decidir a minha vida com base no propósito eterno de Deus. Então, eu preciso tomar uma decisão na minha vida? A primeira coisa que eu faço é, essa decisão está alinhada com o propósito eterno de Deus ou não? Então, é isso que nós precisamos estar atento. Agora, para que a gente tenha mais detalhes do propósito eterno de Deus, para que a gente possa se alinhar com o propósito, nós precisamos ler na Bíblia todas as informações do propósito eterno de Deus. E é isso que nós vamos fazer hoje. Amém, gente? Tudo bem até aqui? Ficou claro? Faz sentido para vocês? Maravilha! Vamos voltar lá, então, para o nosso material. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aí, beleza? Foi? Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá, vamos voltar lá. Então, a gente já aprendeu que o propósito é de Deus, não é dos homens, dos demônios, nem dos anjos. É o propósito de Deus. Deus, ele tem um propósito só. Esse propósito é eterno. E Deus está totalmente decidido em realizar o seu propósito, como fala nesse texto de Isaías 46. Tá? Então, olha só, gente. Agora, nós vamos começar a aprender qual é o propósito eterno de Deus no livro de Gênesis. Então, gente, olha só. A Bíblia, basicamente falando, a Bíblia é dividida em duas partes. Velho Testamento e Novo Testamento. No Velho Testamento é antes da encarnação de Jesus Cristo. E no Novo Testamento é depois da encarnação de Jesus Cristo. O primeiro livro do Velho Testamento se chama Gênesis. E é isso que nós vamos ler agora. No livro de Gênesis, que é o primeiro livro, no capítulo 1 e no versículo 1 e 2, diz o seguinte. Ou seja, é o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia, e o primeiro versículo da Bíblia. Nós estamos começando, literalmente, do começo. Tá? O que a Bíblia diz? Diz o seguinte. Que no princípio, olha só, No começo de tudo, criou o Deus, o céu e a terra. Mas como que a terra estava? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Gente, imagina o planeta Terra vazio. Sem mar, sem árvores, sem plantas, sem animais, Sem seres humanos, sem nada. É desse jeito que o planeta Terra estava. Aí, a partir do versículo 3 até o versículo 25, aqui, ó, antes desse versículo 26, nesse intervalo aqui, ó, o que aconteceu nesse intervalo aqui? Deus começou a criar todas as coisas. Criou o céu, criou o sol, criou a lua, Criou o mar, criou os animais, Criou as árvores, Criou os peixes, Criou as aves no céu. Foi criando tudo. Chegou no versículo 26, Chegou na vez de criar o homem. Ah, mas o homem ainda não existia? Não, ainda não. O homem ainda não existia. Tá? Então, é, aqui no versículo 26, Chegou a vez de criar o homem. Então, quando chegou no momento de criar o homem, Deus disse assim, ó, Vamos fazer o homem. Ou, em outras palavras, Vamos criar o homem. Ó, façamos o homem. Agora, gente, Peraí. Por que que Deus disse Façamos? E não disse Faço? Se Deus está dizendo, Por que que não está no singular aqui, ó, Faço? Por que que está aqui Façamos o homem? Como se tivesse mais pessoas aqui, ó. Isso daí é uma coisa importante pra gente entender. Deixa eu voltar aqui. Aí. Maravilha. Gente, olha só. Nós precisamos entender bem isso aí. Por que que Deus disse Façamos? Quem estava lá fazendo o homem? Deus Pai, Deus Filho, E Deus Espírito Santo. A trindade. Eles estavam ali juntos Pra fazer o homem. Por isso que Deus disse Façamos. Deus não disse Faço No singular. Ele disse Façamos no plural. Por que? Porque a trindade Estava ali presente. Deus Pai, Deus Filho E Deus Espírito Santo. Gente, Essa é a base Do cristianismo. Do cristianismo. Deus Pai, Deus Filho E Deus Espírito Santo. Gente, Nós somos cristãos por quê? Porque a nossa base é o cristianismo. Qual é a base do cristianismo? A trindade. Nós acreditamos na trindade. Qualquer grupo de pessoas que fala que não acredita na trindade, não tem nada a ver com o cristão, não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver. Então, nós acreditamos na trindade. Qualquer outro grupo que diz que Jesus Cristo não é eterno, não é Deus, não é onipresente, onipotente, onisciente, ou diz que o Espírito Santo é uma força, é uma energia, não é uma pessoa, não é a terceira pessoa da trindade, não é Deus, não é eterno, não tem nada a ver com o cristianismo. Não é nosso irmão. Qualquer pessoa que diz que Jesus Cristo é uma criação de Deus, foi criado por Deus, não é nosso irmão, não tem nada a ver com o cristianismo. Por quê? Porque ali estava a trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são um. Os três são onipotente, onipresente, onisciente. Tem outros versículos que falam sobre isso, que nós vamos ler mais pra frente. Mas, por exemplo, o texto de João, capítulo 1, do 1 ao 3, fala que Jesus é Deus. E aí, ele se esvaziou de ser Deus, no versículo 14, e se fez carne e osso, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, tá aí o texto falando que Jesus é Deus. Teve uma vez, há muitos anos atrás, que eu fui em Buenos Aires, e lá em Buenos Aires está instalada a maior mesquita islâmica da América Latina. Num bairro chamado Palermo, que é o maior bairro de Buenos Aires. E eu entrei naquela mesquita, entrei como turista. E lá, eu comecei a conversar com um muçulmano africano, chamado Fahen. E ele estava em Buenos Aires, naquela mesquita, internado, recebendo treinamento pra ele cumprir a missão dele de espalhar o islamismo no mundo todo. E aí, eu comecei a abordar ele, e eu perguntava pra ele e pra outro muçulmano que estava ali. E eu perguntei o seguinte, E Jesus Cristo, quem é pra vocês? E ele falava assim, é um profeta. Aí eu falei assim, não. João capítulo 1, do 1 ao 3, fala que Jesus é Deus. Aí ele falou assim, não. O Novo Testamento é uma heresia. Nós até acreditamos no Velho Testamento. Mas o Novo Testamento é toda uma heresia. Nós temos um livro do islamismo, da doutrina islâmica, que nós dedicamos um capítulo do livro inteiro só pra colocar em descrédito o Evangelho de João. Por quê? Porque no Evangelho de João é onde nós temos mais registros que Jesus é Deus. Se você lê o Evangelho de João inteiro, você vai ver isso. É onde mais temos registros que Jesus Cristo é Deus. E eles dedicaram um capítulo inteiro do livro deles, muçulmano, pra colocar em descrédito o Evangelho de João. E ele me deu esse livro. Eu tenho ele aqui em casa. Em espanhol. Tá? Então, gente, olha só. Não crer na trindade é grave. Ah, isso aí. Não comenta aquele que é a palavra de Deus e tal. E ele era Deus, tá vendo? E aí, no versículo 14, fala que esse verbo, essa palavra se fez carne. Então, não crer na trindade, gente, é uma coisa muito séria. É uma coisa muito grave. Não crer na trindade. Ah, mas, Márcio, e o Espírito Santo? Tem um povo lá que fala que é uma energia, é um poder. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia fala em Efésios que o Espírito Santo tem sentimentos. A Bíblia fala assim, ó. Não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo tem sentimentos. No Salmo 139, fala que o Espírito Santo é onipresente, como Deus. Que o Davi fala assim, ó. Se eu fizer a minha casa no mais alto monte, ali teu Espírito está. Se eu fizer cavar o mais profundo ao abismo, teu Espírito está ali também. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Por que que nós não conseguimos nos ausentar do Espírito de Deus? Porque o Espírito de Deus é onipresente. Está em todos os lugares. Assim como Deus Pai e como Deus Filho. Assim também Deus Espírito Santo. A trindade. Amém, gente? Trindade? Por favor, hein? Beabá do cristianismo. Arroz e feijão. Por favor. Amém? Muito bem. Perguntas? Dúvidas? Não? Podemos continuar? Maravilha. Gente, olha só. Eu sei que é bem básico esse assunto. Mas a ideia é essa mesmo, né? Voltar e fazer a revisão lá dos fundamentos, dos princípios elementares. Aí a gente, aos poucos, vamos avançando para o alimento sólido. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui. Aí. Beleza. Foi. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá. Muito bem. Vamos voltar lá para o nosso material. Então, Deus disse, façamos o homem. E aí, olha só. No versículo 27. Deus criou o homem. Ele disse que ia fazer. E ele foi lá e fez. No versículo 27. Ele criou o homem. Por isso que no 26 fala, façamos o homem. E aqui ele foi lá e fez. Ele criou o homem. Agora a pergunta é, por que Deus criou o homem? Para que que Deus criou o homem? O que Deus tinha em mente ao criar o homem? E quando eu falo homem, gente, é os seres humanos, tá? Os seres humanos, eles foram criados para quê? Para qual propósito os seres humanos foram criados? É isso que nós precisamos aprender. Aqui nós já vamos começar a aprender o propósito eterno de Deus. Olha só. Criou o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher. Ah, então o homem foi criado para quê? Para ser a imagem e semelhança do seu Criador. É esse. É isso. Então, aqui nós já aprendemos uma parte do propósito eterno de Deus. Opa, peraí. Vamos entender isso. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Gente, olha só. Quando a Bíblia fala... Quando esse texto está falando aqui que Deus criou o homem a sua imagem. Ele está falando o seguinte, que os seres humanos, eles foram criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Tá. Então, para quê que o ser humano foi criado? Para ser a imagem e semelhança de Deus. Guarda isso, hein, gente? Por favor. Tá bom? Gente, olha só. Ser a imagem e semelhança de Deus significa ter dois olhos, um nariz, uma boca e duas orelhas? Não. Não é uma imagem e semelhança física. É uma imagem e semelhança moral. Deus criou o ser humano para ele ter as mesmas virtudes de caráter moral que Deus. Quais são as virtudes de caráter moral de Deus? Aí nós precisamos ler a Bíblia. Mas a Bíblia fala que Deus é santo. A Bíblia fala que ele é puro. A Bíblia fala que ele é amor. A Bíblia fala que ele é justiça. A Bíblia fala que ele é juiz. A Bíblia fala que ele é manso. A Bíblia fala que ele é humilde. A Bíblia fala que ele é proclamador. Perdoador da sua palavra. A Bíblia fala que ele é perdoador. Todas essas são características de caráter moral de Deus. Essa é a sua imagem e semelhança. Então, quando a Bíblia fala que o ser humano foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus, A Bíblia está dizendo que o homem foi criado para ser santo, puro, justo, perdoador, amoroso, manso, humilde. Isso é ser a imagem e semelhança de Deus. Ser a imagem e semelhança de Deus não é características físicas. São características de caráter moral. Amém, gente? Ficou claro isso? Tá. Agora eu pergunto para vocês. O ser humano é a imagem e semelhança de Deus? O ser humano é santo? O ser humano é puro? O ser humano é perdoador? O ser humano é amoroso? O ser humano é justo? Nada disso. Nada disso. Agora, a sociedade era para ter sido criada originalmente com base nessas virtudes de caráter moral. Aí, como seria o marido? O marido seria amável com sua esposa e se sacrificaria por ela. E como seria a esposa? A esposa ia respeitar e se sujeitar ao marido. Como seriam os pais? Os pais não iam provocar os seus filhos a ira. Como seriam os filhos? Os filhos iam honrar os seus pais. Nós não seríamos mentirosos. Nós não falaríamos palavrão. Nós perdoaríamos as pessoas. Nós íamos nos tratar com respeito. Nós não íamos fazer atrocidades com o nosso corpo. Nós não íamos acessar conteúdo impróprio na internet. Pornografia. Masturbação. Nós não íamos nos corromper na política. Nós não íamos roubar dinheiro. Ficar com o troco que nos deram a mais por engano. Nós não íamos pegar alguma coisa emprestada de alguém e não devolver nunca mais. Nós não íamos baixar filme pirata da internet. Nós não íamos dirigir sem carta. Nós íamos pagar as nossas dívidas. Não íamos fazer dívidas. O ser humano foi criado para isso, gente. Esse é o motivo pelo qual nós acordamos a cada manhã. Sabe por que você acorda a cada manhã? Para ser a imagem e semelhança do seu Criador. Sabe por que eu acordo a cada manhã? Para ser a imagem e semelhança do meu Criador. Sabe por que eu casei? Para ser a imagem e semelhança do meu Criador. Sabe por que nós queremos ter filhos? Para ser a imagem e semelhança do meu Criador. Sabe por que eu trabalho? Para que eu, lá no meu trabalho, eu seja a imagem e semelhança do meu Criador. Sabe por que eu me casei? Para que dentro do meu casamento eu seja, com a minha esposa, a imagem e semelhança do meu Criador. Sabe por que eu faço amigos? Para que nas minhas amizades eu seja, com os meus amigos, a imagem e semelhança do meu Criador. Sabe como que eu administro o meu dinheiro? A imagem e semelhança do meu Criador. Sabe por que eu tenho Instagram? Para eu manifestar no meu Instagram a imagem e semelhança do meu Criador. Sabe por que eu tenho YouTube? Para manifestar no meu YouTube a imagem e semelhança do meu Criador. Sabe por que eu vou na padaria comprar pão? Para que lá na padaria eu manifeste para o padeiro a imagem e semelhança do meu Criador. Esse é o propósito. É por isso que eu falo. Eu posso ir no culto no domingo, mas estar fora do propósito. Porque aí no domingo eu canto louvor e na segunda eu falo palavrão. No domingo eu canto louvor e na segunda eu minto. O propósito eterno de Deus não é ir no culto no domingo. O propósito eterno de Deus é que eu seja a imagem e semelhança do meu Criador no domingo e na segunda. Na terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Gente, sabe quando que você vai ser a imagem e semelhança do seu Criador? Quando você decidir. Sabe o que falta para que a gente se comporte como tal? Uma decisão. Sabe o que está faltando para você se comportar a imagem e semelhança do seu Criador na sua vida, no seu dia a dia? O que está faltando é uma decisão. Só isso. Porque a palavra de Deus nós temos. O Espírito Santo foi dado. Então, por parte de Deus não tem nenhum problema. Nós já temos todos os recursos dele para que a gente seja a imagem e semelhança do Criador. O que está faltando é... O elo fraco dessa corrente somos nós. Sabe por quê? Porque a nossa decisão, ela é frágil. Nós precisamos tomar uma decisão mais firme, mais determinante. E não deixar que essa decisão seja enfraquecida pelos nossos sentimentos, pelos argumentos que o nosso neocórtex cria, pelo desânimo, pelo dia a dia, pelas tribulações, pela pressão, Pelo pecado, pela carne. Ah, a carne é fraca. Ah, vá, carne fraca. Eu tenho uma decisão. Se eu tenho uma decisão, se eu tenho o Espírito Santo e se eu tenho a palavra, eu tenho todos os recursos para eu vencer a carne. Ah, mas Márcio, você faz tudo o que você quer? Lógico que não. Você acha que eu faço tudo o que eu quero, irmão? Se eu fizesse tudo o que a minha vontade quer, eu seria um monstro solto na sociedade. Sem caráter. Eu não faço tudo o que eu quero. Eu faço tudo o que eu devo fazer. É diferente. Uma criança vive por aquilo que quer. Um adulto vive por aquilo que deve ser feito. Por exemplo, você acha que eu gosto de lavar a louça todo dia, irmão? Odeio. Mas eu lavo todo dia. Sabe por que eu lavo a louça? Para ser a imagem e semelhança do meu Criador. Porque se Jesus Cristo estivesse morando aqui nessa casa, Ele lavaria a louça. Ele não deixaria a louça suja. Sabe por quê? Porque João capítulo 13 fala que Ele é um servo. Ele lavou os pés dos discípulos. Imagina uma louça. Ela está falando, agora que eu sei que você odeia lavar a louça, eu não vou deixar você lavar a louça. Dá-lhe daqui perguntou que é a louça. A gente escreveu para ele. Para não deixar, para eu lavar. Não é isso? Já perguntou, já disse que vai ser aqui o que é. Exatamente. Olha só. Tarefas domésticas não é responsabilidade da mulher. É responsabilidade de quem vive na casa. É responsabilidade da família, do pai, da mãe e dos filhos. Todo mundo tem que se ocupar com as tarefas domésticas. O pai tem que distribuir as tarefas. Você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Ou a mãe. Ou a mãe. Não, não, não. Não, não, não. Né? Então, isso é ser a imagem e semelhança do Criador. Gente, você está vendo que Deus tem um propósito. Qual é o propósito de Deus? Que todos nós sejamos a sua imagem e semelhança. Esse é o propósito. O propósito é esse. Deus quer que a gente seja a sua imagem e semelhança. Aonde? Em todo o tempo, em todo lugar que a gente vai. Deus quer que a gente seja... Gente, a gente nasceu para isso. A pessoa que tem o dom lá de cantar, fala assim, eu nasci para cantar. Não. Você não nasceu para cantar. Você nasceu para ser a imagem e semelhança de Deus. Essa é a verdade absoluta. O cantor deveria cantar para manifestar com a sua música a imagem e semelhança de Deus. Então, todos os seres humanos, gente, Deus criou o ser humano para ser a imagem e semelhança de Deus. É só para isso que o ser humano existe. Assim como o relógio foi criado para dar a hora, nós fomos criados para ser a imagem e semelhança. Em todos os nossos relacionamentos, em todos os ambientes, em todos os lugares, em todo o tempo. Para isso que a gente existe. Amém, meus irmãos? Muito bem. Glória a Deus. Maravilha. Perguntas? Dúvidas? Muito bem. Vamos dar continuidade lá então no nosso material. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aí. Foi. Beleza. Vocês estão vendo eu mexer o mouse aqui? Tá. Então, vamos voltar lá. Então, olha só. Deus criou o homem. E quando fala aqui homem, está falando ser humanos. Os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Tá? Só que, além disso, essa é uma parte do propósito. Tem outra parte do propósito. Olha só. Deus disse para o ser humano se multiplicar e encher a terra. Epa, peraí. Eu tenho uma pergunta aqui agora, hein? Valendo 10. Brincadeira. Ó. Gente, pergunta. Vamos ver quem que sabe a resposta. Deus criou o homem. A sua imagem e semelhança, certo? Nós já sabemos quem é esse homem. Adão e Eva. Eles foram os primeiros homens, seres humanos. Aí, Deus virou para eles e falou assim, ó. Adão e Eva se multipliquem e encham a terra inteira. Pergunta. Encher a terra do quê? De outros seres humanos. De outros seres humanos. Aí, agora, a próxima pergunta é esses seres humanos todos eram para ser a imagem de quem? De Deus. Maravilha. E aí, Deus seria o quê? De todos esses seres humanos? O pai. E todos esses seres humanos seriam o quê de Deus? Filhos? Epa, peraí. Então, tem um pai e tem filhos. Isso forma uma família. Aqui está o propósito eterno de Deus. Deus, ele quer ser o pai de uma família, de muitos filhos, a sua imagem e semelhança. É isso que Deus quer realizar no planeta Terra. Nós podemos fazer muitas coisas. Trabalhar, escrever livro, viajar, se divertir, casar, ter filho, ficar solteiro, o que for. Desde que a gente faça parte dessa família que Deus quer e que a gente seja filho dele e que a gente seja a imagem e semelhança dele. Porque Deus, ele quer ser o pai de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus. É isso que Deus quer fazer. Então, quando a gente fala assim, seja o que Deus quiser, sabe o que a gente está falando? Ele está falando o seguinte, então, seja o que Deus quiser significa que aconteça aqui no planeta Terra o propósito de Deus, que as pessoas sejam filhos dele, que todos sejam parte dessa família e sejam a imagem e semelhança dele. É isso que a gente está falando, seja o que Deus quiser. Porque o que que ele quer? A vontade de Deus, ela não é um mistério. A vontade de Deus não é aleatória, não é uma surpresa que vai acontecer no futuro, não é o destino. A vontade de Deus é ser o pai de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É isso que ele quer fazer. Essa é a vontade dele. É isso que ele quer realizar. é por isso que ele criou o planeta Terra e colocou o homem ali no planeta Terra. Para que todos os seres humanos sejam filhos dele, sejam parte dessa família e sejam a imagem e semelhança dele. E esse propósito, ele sempre existiu, ele é eterno. Não foi um plano B, não foi um improviso, não. Esse plano de Deus existe antes do pecado existir. O plano de Deus existe antes dos demônios existirem. O plano de Deus existe antes de Lúcifer cair. O plano eterno de Deus existe antes dos anjos serem criados. o plano de Deus é eterno. O que Deus quer? Seja o que Deus quiser. Tá, mas seja o que Deus quiser, mas o que ele quer? Ele quer ser o pai de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. É isso que ele quer. Esse é o plano dele. Esse é o projeto dele. esse é o propósito dele. Ele tá concentrado, ele tá dedicado a realizar esse propósito. Não muitos propósitos. Amém, meus irmãos? Muito bem, vamos lá então continuar com o nosso material. Já estamos terminando aqui hoje. deixa eu compartilhar aqui a tela. Maravilha. Foi. Vocês estão vendo o Michel Mouse aqui? Muito bem. Então, gente, olha só. Então, nós aprendemos que o propósito eterno de Deus é ser o pai de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para sua glória. Esse é o propósito eterno de Deus. ó, Deus quer ser Deus quer ser o pai de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. gente, então, olha só, vamos aqui organizar o propósito de Deus em três, ou melhor, em quatro, olha só, uma família, uma família, fala de unidade, muitos filhos, aqui, muitos filhos, muitos filhos, fala de quantidade, semelhantes semelhantes Jesus, olha aqui, ó, semelhantes a Jesus, semelhantes a Jesus, fala do que? Qualidade, para a glória de Deus, aqui, ó, para a glória de Deus, fala do que? Finalidade, aí, ó, então, nós podemos organizar o propósito eterno de Deus nessas quatro etapas, tá? Ó, unidade, quantidade, qualidade, e finalidade, então, vamos, vamos aplicar isso no nosso dia a dia, ó, Deus, ele quer uma família, ele não quer muitas famílias, ele não quer as famílias divididas, cada um fechado na sua denominação, não, ele quer uma família, ele quer unidade, o próprio Jesus Cristo disse o seguinte, pai, que todos eles sejam um, para que o mundo creia, em João, capítulo 11, versículos 51 e 52, diz que Jesus Cristo morreu para juntar em um só corpo os seus filhos, isso fala de unidade, então, o propósito, uma das etapas, a primeira etapa do propósito eterno de Deus é unidade, Deus não quer que o seu povo, Deus não quer que os seus filhos sejam divididos, eu não estou falando aqui, gente, de ecumenismo, tá, não estou falando isso, ecumenismo aqui no Brasil, ele tem um conceito corrupto, tá, na Argentina não, na Argentina o conceito de ecumenismo, ele é sadio, mas mais pra frente a gente fala sobre isso, mas olha só, aqui, na primeira etapa do propósito eterno de Deus, ele quer uma família, Deus não criou o ser humano, pra se dividir em vários grupos, um brigando com o outro, não, ele não criou, ele quer uma família, tem um outro texto de Efésios 2, 20, que fala que nós somos resgatados e reconciliados para ser parte da família de Deus, Efésios capítulo 2, tá, então, a primeira etapa do propósito eterno de Deus é a unidade, como isso se aplica no nosso dia a dia, nós não podemos ser divididos uns dos outros, tá, por quê? Porque Deus, ele quer uma família, não quer várias famílias, segunda etapa do propósito de Deus, ele quer quantidade, ele quer muitos filhos, tanto é que ele disse para encher a terra inteira de pessoas que fossem a sua imagem e semelhança, tá, então, Deus não quer poucos filhos, Deus quer muitos filhos, tá, então, a gente precisa cooperar para que muitas pessoas se tornem filhos dele, terceira etapa do propósito eterno de Deus, ser a imagem e semelhança dele, ou seja, a imagem e semelhança de Jesus, tá, o que é ser a imagem e semelhança? Nós já falamos isso, né, é ser manso, humilde, puro, santo, perdoador, amoroso, serviçal, tá, isso é ser a imagem e semelhança de Deus, ou de Jesus Cristo, né, eles são um, tá, quarta etapa do propósito eterno de Deus, finalidade, a glória é dele, então, nós não vamos realizar o propósito eterno de Deus para a nossa glória, para que o nosso nome seja famoso, nosso ministério seja famoso, a nossa placa se torne conhecida e a gente abra filiais em outras cidades, com a nossa denominação, não, a glória é dele, é para que o nome dele seja reconhecido e temido, então, está aqui, esse é o propósito eterno de Deus, é isso que ele quer, é isso que ele quer realizar, então, quando ele fala lá, eu farei toda a minha vontade, o que ele está querendo dizer? Isso daqui, ó, ele quer realizar a unidade, a quantidade, a qualidade e a finalidade, é isso que ele quer, não é um mistério, não é aleatório, não é o destino que vai nos apresentar uma surpresa no dia de amanhã, não é qualquer coisa que acontece e para a gente aceitar, a gente fala, seja o que Deus quiser, não, não é, o que Deus quer? Deus quer isso aqui, é isso aqui que ele quer, o que acontecer fora disso não é vontade de Deus, qualquer coisa que acontecer fora disso aqui, não é vontade de Deus, qualquer coisa que acontecer fora disso aqui, qualquer coisa que a gente fizer fora disso daqui, não é vontade de Deus. Amém, meus irmãos. Deixa eu olhar vocês aqui. Amém, gente? Ficou claro? Faz sentido para vocês? Glória a Deus. Maravilha. Perguntas. Vamos lá. Dúvidas, observações. Ó, nós terminamos aqui, tá? Então, a gente vai parar por aqui. Já foi bastante informação. Eu vou compartilhar o material com vocês lá no grupo. Eu gravei aqui também. Vou colocar essa parte no YouTube. Mando o link lá para vocês. Na próxima reunião, a gente dá continuidade aqui no propósito eterno de Deus.